Sempre que eu acordo de manhã Sinto aquele cheiro de maçã Que me faz te querer Com duas horas pra poder te ter Outra vez junto de mim Os teus beijos e o teu prazer Me completar tanto assim É tão lindo, tão perfeito Ter você junto de mim Quero teu carinho desse jeito assim Sempre junto a mim Quero te acordar Preciso do seu beijo pra me encontrar Enlouquece de desejo Quero sempre te amar Quero teu carinho desse jeito assim Sempre junto a mim Quero te acordar Preciso do seu beijo pra me encontrar Me enlouquece de desejo Quero sempre te amar Sempre que eu acordo de manhã Sinto aquele cheiro de maçã E me faz te querer Com duas horas pra poder te ter Outra vez junto de mim Os teus beijos e o teu prazer Me completar tanto assim É tão lindo, tão perfeito Ter você junto de mim Quero teu carinho desse jeito assim Sempre junto a mim Quero te acordar Preciso do seu beijo pra me encontrar Me enlouquece de desejo Quero sempre te amar Quero teu carinho desse jeito assim Sempre junto a mim Quero te acordar Preciso do seu beijo pra me encontrar Me enlouquece de desejo Quero sempre te amar Me enlouquece de desejo Quero sempre te amar Me enlouquece de desejo Quero sempre te amar Me enlouquece de desejo drank